Luísa, aluninha de 9 anos da Rani, tá mandando um beijo pra ela. Cara, eu sou apaixonada nessa pequena, são duas, e são duas Luísas. Duas brabinhas que tem lá no condomínio que eu dou aula. Uma tá viajando e a que tá aqui no Rio, que a mamãe falou, participou da iniciação dentro da graduação do TAI, né? E cara, a pequena parou. A... O evento de dar show lá, né? Tipo, 9 anos, coisa mais fofa do mundo, o mestre chamou ela, eu achei que ela ia dar uma travada, né? Porque o mestre chamando, que o mestre foi nesse dia lá, foi muito importante, foi um dia histórico pra mim, ela tava presente também, então, ela foi a primeira a receber o pragedzinho branco, né? Que era a iniciação deles. E aí o mestre quebrou um protocolo lá, porque só a partir do grau preto que pode colocar o pragede nos alunos, né? Então, eu sempre chamo o meu mestre, sempre tô com o meu mestre ali pra fazer essas iniciações. E aí ele botou o pragedezinho nela, né? E aí ele tirou, aí eu falei, cara, porque eu mesmo que faço os pragedes, né? É algo que lá na Tailândia realmente os budas que geralmente fazem esses trançados, ou o próprio mestre da academia que faz e gradua seus alunos com, no caso da... Na Tailândia não gradua porque no Thailand não tem graduação, mas o Moe Boran tem. E são eles mesmos que fazem, né? Então, eu gosto de passar essa essência pros meus alunos. Então, os pragedes que os meus alunos usam são feitos por mim. E aí, quando ele tava tirando, assim, o pragedezinho dela, eu... Ué, será que ficou grande? Será que eu fiz com tanto carinho que eu sabia que ela ia estar presente? Eu fiz um menorzinho. Aí eu falei, ué... Aí ele, não vou quebrar o protocolo hoje aqui, você que vai colocar. Caraca, tipo, foi um dia realmente especial e... E ela é ferinha, cara. Vou postar um vídeo dela batendo monopla. Pode ser assim, pode ser assim. Que você vai ver a coisa mais fofa do mundo. Nove anos e, cara, é importante crianças estarem na luta desde cedo pra desenvolver isso, né? E dependendo de quem tá instruindo essas aulas, é importante a gente passar também a importância pra criança de, ó, quem pode chegar perto, de quem não pode chegar perto. Exato. Isso é muito importante, né? Isso aí é... Cara, isso é importante. Vai muito além da luta do esporte. Vai muito além. Verdade. Vai muito além. Muito legal essa... Um beijo pra Luísa. E parabéns pro teu mestre que teve uma sensibilidade aí muito legal, né? Sim, sim. Cara, ele... Eu fiquei, tipo... Sério que eu vou fazer isso? Porque ele é o meu mestre, né? Apesar de graduação e de tudo mais, ele sempre vai ser o meu mestre. Sim, claro. Então, sempre vou ter respeito. Ele foi uma das primeiras pessoas a acreditar no meu potencial como professora, como instrutora. E sempre esteve ele do meu lado. E é uma pessoa que eu vou levar pra minha vida. E tudo que eu puder fazer pra ajudar ele em vida, eu vou fazer. Muito bom. Muito bom mesmo. É, a Rainha é braba. Sou nada. Obrigada. Obrigada.